Um abraço pra você também. Valeu. Gente, e agora, vamos falar de eleições. A maior cobertura das eleições 2022, você acompanha aqui na tela da RIC TV, tá? Então vem comigo. Um novo levantamento encomendado pela Record TV, traz agora os números da disputa eleitoral no Paraná. Nós vamos ver os resultados da pesquisa espontânea, quando os entrevistados não são apresentados à lista de candidatos na corrida ao Palácio Iguaçu. Vamos ver. O nome do atual governador Ratinho Júnior foi lembrado por 21% dos entrevistados. Já o de Roberto Requião, por 7%. Flávio Arnes foi mencionado por 1%. A menção a outros candidatos chegou a 3%. 19% dos entrevistados votariam branco ou nulo. E 49% não souberam ou não responderam. Bom, e agora nós trazemos para vocês os resultados da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados. Veja. Ratinho Júnior, do PSD, soma 43% das intenções de voto. Roberto Requião, do PT, 16%. Flávio Arnes, do Podemos, tem 6%. E César Silvestre Filho, do PSDB, 2%. Ângela Machado, do PSOL, tem 1% das intenções, enquanto Solange Ferreira Bueno, do PMN, e Zé Boni, do Agir 36, não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 14%. E 18% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Bom, gente, o levantamento traz dados sobre a rejeição do Paranaense com os pré-candidatos. Acompanhe. 38% dos entrevistados rejeitam o nome de Roberto Requião. Ratinho Júnior tem 22%. Flávio Arnes, 12%. 10% dos entrevistados rejeitam o nome de Zé Boni, enquanto Ângela Machado e Solange Ferreira Bueno tem 9%. César Silvestre Filho, 8%. Bom, como foi realizado nos últimos dois dias, o levantamento ainda traz o nome de César Silvestre Filho, que se retirou da disputa pelo governo na convenção do partido ontem. Silvestre foi oficializado como candidato ao Senado. E agora a gente conversa com o Mark Souza, nosso analista e nosso comentarista de política aqui na casa. Tudo bem, Mark? Tudo bem, Jardim. Boa tarde pra você. Boa tarde. Como é que a gente vê esse resultado dessa pesquisa, dessa última pesquisa? Cenário favorável ao Ratinho Júnior. Os números da pesquisa mostram que, se as eleições fossem hoje, ele seria reeleito com tranquilidade já no primeiro turno. Eu até separei os dados aqui pra gente ver mais de perto, no telão. É importante avaliar aqui os votos válidos. O que são os votos válidos? Na hora de totalizar os votos pra divulgar o resultado, a Justiça Eleitoral faz o seguinte, ela totaliza os votos excluindo os brancos e nulos, e quem não sabe não respondeu, obviamente. Então, quando você tira isso e só considera os votos dados a um dos candidatos, o Ratinho Júnior chega a mais de 50%, então ele deve ser aí eleito no primeiro turno. Outro dado que chama a atenção é o Roberto Requião, Jardim. Ele tá com 16% e tem uma rejeição muito forte. Então, segundo a pesquisa, segundo os números da pesquisa, ele não deve ter aí um grande crescimento. E tem mais um fator aí. Você adiantou que o César Silvestre saiu da disputa do governo do Estado. Ele aparecia aqui com 2%, mas a pesquisa mostrava que ele podia ter aí uma subida. Então, o Ratinho conseguiu tirar da disputa aí os seus principais concorrentes, o César Silvestre não tá mais, e o Requião, com muita rejeição, não deve subir. A pesquisa mostra que o Ratinho Júnior tem motivos pra sorrir à toa, viu, Jardim? Muito bem. E, ó, foram realizadas também, né, pesquisas para o Senado. E nós vamos trazer aí três cenários diferentes agora. Veja, vamos acompanhar. No primeiro cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 31% das intenções de voto. Álvaro Dias, do Podemos, tem 26%. Doutor Rosinha, do PT, tem 7% das intenções de voto. Paulo Martins, do PL, 5%. Aline Sleutes, do PROS, tem 2%. Enquanto Guto Silva, do Progressistas, Desirressalgado, do PDT, e Valdir Rossoni, do PSDB, tem 1%. Orlando Pessuti, do MDB, e Elton Bars, do PCdoB, não pontuaram. 11% dos entrevistados votariam branco ou nulo. E não souberam ou não responderam 16% dos entrevistados. No segundo cenário, Sérgio Moro segue na liderança com 32%, seguido de Álvaro Dias, que tem 27%. Aline Sleutes tem 4%, Guto Silva, 2%, e Desirressalgado, 1%. 14% dos entrevistados votariam branco ou nulo. E 20% não souberam ou não responderam. No terceiro cenário, sem a presença do atual senador Álvaro Dias, Sérgio Moro chega a 41% das intenções de voto. Paulo Martins tem 6%, Aline Sleutes, 5%, Guto Silva, 3%, Desirressalgado, 2%. 19% dos entrevistados votariam branco ou nulo. E 24% não souberam ou não responderam. Números muito positivos aí para o ex-juiz Sérgio Moro, que voltou ao Paraná naquela cena inusitada, quando foi negada a sua candidatura lá em São Paulo, e já volta bem colocado. Vamos ver aqui os números no detalhe? Ele tem 31% e o Álvaro Dias, que é o padrinho político de Sérgio Moro, tem 26%. Então, a criatura ultrapassou o criador. O que mostra esse número, Jassu? Os votos ali na frente são todos os votos lavajatistas. O Paraná tem um carinho especial pela Lava Jato e, ao que parece, os candidatos que se identificam com isso vão muito bem. O Álvaro Dias sempre foi um defensor da operação e o Sérgio Moro era o dono da operação, o juiz-chefe da operação. Então, a Lava Jato vai ter um grau de importância grande na decisão de voto ao Senado. Mas tem fato novo, viu, Jassu? O Paulo Martins, do PL ali, que aparece em quatro da pesquisa, tende a ter um crescimento. Por quê? Ontem à tarde, teve uma reunião entre Ratinho Júnior e Jair Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. O que foi decidido nessa reunião? Que a chapa Ratinho Bolsonaro vai lançar Paulo Martins para o Senado. O Álvaro Dias tentava aí um apoio do governador e isso foi descartado. Então, com o apoio do Palácio do Iguaçu e do Palácio do Planalto, Paulo Martins tende a dar uma crescida e pode rivalizar ali, polarizar com o Sérgio Moro. E a dúvida do mercado político é o seguinte, Jassu, o que fará Álvaro Dias? Ele vai bancar mesmo assim a candidatura? Ele tem um partido pequeno, com pouco tempo de televisão e de rádio, não vai conseguir falar tão bem na campanha. Então, ninguém sabe se o Álvaro vai seguir mesmo a disputa ou não. Ele vai ter que dizer isso nos próximos dias. Agora, o cenário para Senado está indefinido. Vai ser mais quente e mais animado, Jassu, do lar do que o de governador. De governador, né? A gente já veio pelos números aí. Agora, o levantamento traz também dados sobre a aprovação do governo do Ratinho Júnior. Acompanhe. 58% dos entrevistados aprovam o governo Ratinho Júnior. 30% desaprovam e 12% não sabem ou não responderam. O levantamento também questionou os entrevistados sobre a avaliação da atual gestão do governador Ratinho Júnior. 13% deles consideram ótimo, 35% bom, 26% dos entrevistados disseram que a atual gestão é regular, 8% ruim, 8% péssimo e 10% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Você veja que os dados se complementam. Eu falei aqui que o Ratinho Júnior, quando pega os votos válidos, tem mais de 50%. E a aprovação do governo dele é de 58%. Quando o candidato vai para a reeleição, é praticamente um referendo se as pessoas querem continuar com o governo que aí está ou não. O Ratinho Júnior chega a 58%, essa é a taxa de aprovação do governo dele. O paranaense gosta de reeleger. Sempre reelegeu todos os seus governadores, sempre quando isso foi possível de ser feito. Então o Ratinho Júnior tem uma situação tranquila. A minha impressão é a seguinte, o governo Ratinho Júnior não se mete em grandes polêmicas. Apesar de estar com o Bolsonaro, ele não é incisivo, não faz opiniões mais extremadas. E isso agrada. Como ele está ali tocando a máquina e não se coloca em uma posição de polarização, ele acaba tendo aí uma gestão mais leve e o paranaense tem aprovado isso. Claro, Jásson, importante falar. Pesquisa é fotografia de momento. A eleição nem começou ainda a ter o seu período eleitoral. Muita coisa vai acontecer, mas os números são positivos aí para o Ratinho Júnior que busca a reeleição, Jásson. Bom, acho que é importante a gente dizer também que o levantamento foi encomendado pela Record TV e realizado pelo Instituto Real Time Big Data. As entrevistas foram entre os dias 19 e 20 de julho. Foram ouvidas 1.500 pessoas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais e para menos e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06745 barra 2022. Jásson, importante reforçar que todos os dados estão também no portal RIC+, e no nosso site especial. O Grupo RIC vai fazer a maior cobertura eleitoral da história do Estado e o site o votonaric.com.br já está no ar. Lá tem os detalhes desta pesquisa e de todas as outras. É importante reforçar isso também. Apesar dessa pesquisa ser sido encomendada aqui pelo Grupo RIC, pelo Grupo Record, nós divulgamos todas as pesquisas, como manda a boa democracia. Então, lá no nosso portal o votonaric.com.br tem as pesquisas, tem bastidor, Jásson, o pessoal gosta de bastidor. Com certeza. Então, tem muita informação por lá. Aliás, eu quero reforçar aqui o que eu disse no começo. A maior e melhor cobertura dessas eleições você vai acompanhar aqui nos veículos do Grupo RIC, na internet, portal RIC+, e também aqui na TV. Tá bom? E fica aí o convite para você. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Forte abraço. Até a próxima. Eu quero agora chamar o Thiago Silva. Já temos o Thiago aí na ponta da linha. Vamos então com o Thiago para a Fazenda Rio Grande.